E aí E aí E aí E aí E aí Começando mais um vídeo com vocês exatamente hoje a gente tá de mecânico mano e olha aqui já tem nossa primeira vítima nossa motorzinho disso aqui não é barato não e aí e aí irmão tranquilo vai vamos desligar a música aí por favor Calma deixa eu pegar a cont de ferramenta aqui tem como você abrir mano o capô aí pra dar uma olhada Olha o motorzinho da conta aí Caralho deixa eu ver mano o que que você fez com esse motor aqui velho Parece que o motor foi quebrado velho O que aconteceu mano não entendi nada O que que aconteceu? O cara deu uma pancada aí na frente É então era o que imaginava Não entendi nada mano Cara tem duas opções pra você aqui nessa situação Um jeito rápido caro Um jeito demorado e barato velho Como é que vai ser isso aí O cara fica quanto? O rápido? O pé fica quanto? Então vai ficar aí dois e quinhentos mano E o demorado dá quanto? E o demorado? O demorado vai ficar então De dois velho O louco mecânico faz desconto aí No rápido então Faz um desconto Então mano tô dando maior descontão no devagar Tá ligado? É que o devagar a gente vai ter que rebocar o carro E levar na mecânica tá ligado? Agora o rápido a gente vai ter que usar as peças que tá aqui De outros carros que a gente passou na rua recolhendo velho Aí você escolhe mano Bora aí mano Escolhe aí tio Qual é quanto? 2017 mano O cara escolheu aqui Vamos ver quanto ele vai pagar Dois e quinhentos Vai ser aqui mesmo Tranquilo irmão Já peguei a peça lá dentro Já tô consertando com o cara aqui tiozão Aí irmão Dá uma testadinha lá Ver se tá ligando o carro velho Aí valeu valeu Cara o carro vai pra cima velho Que porta Boa irmão Bom trabalho aí velho Valeu Cara só um zon no carro do cara velho Bom já conseguimos um hein mano O carinha aí tiozão Vambora vambora esse aí Aceitei? Nada não aceitei O cara foi rápido Esse aí eu peguei Ah tiozão Falei que eu peguei Vambora pro próximo já Eita por do céu Cuidado aí Aqui a gente vai ter que dar Tá ligado? A maneirada da situação Porque Proceder diferenciado né Ué Nossa achei que era Eitax mano Opa Tiozinho Tranquilo? Upa mecânico Fala aí irmão Pô cara Antes de o senhor acertar Eu queria saber Falar com você Que Eu tenho dinheiro aqui na mão cara Eu posso transferir pro senhor depois Eu tô junto pra lá ó Eu passo no banco e transfiro É Deixa eu dar uma olhadinha ali Brotou justo agora que eu tava Com a convida lá perto do banco mesmo cara Pode crer Pode crer Deixa eu ver aqui mano É que o problema tá mais identificado Aqui na parte do motor mesmo né Pelo menos só o motor Tá suave Deixa eu ver aqui É Motor tá saindo bastante fumaça Falta de líquido Fluidez aqui no motor Quanto foi a última revisão Que você fez aqui no motor irmão? Que eu não lembro Não tá no papelzinho aqui Papai Eu nunca fiz revisão não cara Nunca fiz revisão no motor cara Esse é o problema mano Não Não Aí acontece Fica falta uma água do motor velho Aí as vezes você paga até caro Uma parada que deveria ser simples velho Pode segurar a porta aqui mano Tem safado Pode crer Pode crer mano Não mas tenta botar muita mão aí não Porque tá muito quente Por causa do vapor vapor da água aí que só abrir velho Pode aquecer sua mão velho Agora é Então mano O que eu tô vendo aqui É a minha falta de água E lubrificação também não tá em dia cara Tá pra gente renovar 1500 aí É seu velho De volta Beleza Eu transfiro pra você Me passa a conta aí mano 2017 mano Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar a maleta ali Não pô A gente tá em 2020 pô Que que é que você falou? Eu falei Não a gente tá em 2020 Não não A minha conta é 2017 Você tá pro cara aqui mano Eu faço lá O cara que eu não tá falando aí Tranquilo Tranquilo mano Esquece não vai Depois você tá lá mano Valeu Eu peço minha mão aqui mano Isso é o cara Tranquilo 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 irmão Eita Porque minha mão tá ocupada agora Tranquilo Vai sujar aí Valeu irmão Não é Tá suja aí Valeu bom trabalho Bom trabalho Boa distância E até a próxima vez aí Tá bastante chamada aí Fecha o capô aí se não dá muito Vamos ver se vai apagar aí mano Vou ficar observando aí só o taxista vagabundo Se não apagar eu vou atrás de tudo Na maior esses velhos são tudo igual mano Eles do irmão gêmeo Esses caras Todo taxista é idêntico Eu quero mais Eu quero mais O que é isso Calma Opa fala aí irmão Fala Rápido Vem aqui mano Rápido Motor Motor rapidão Motor rapidão Motor rapidão Motor rapidão Você quer né irmão Motor rapidão Motor rapidão Com dois mil na minha mão Vai 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 2017 a conta Ele mesmo falou que é dois mil Tá de boa 2017 aí irmão 2017 a conta mano Só passar aí Espera aí Eu ia até cobrar mais Se não ele traz também aqui ó Ah pode crer mano Eu acho que ele senta mais 700 aí né mano Tá ligado né Caralho mecânico Já dei 2k É 2k é o motor porra Aí 700 é uma roda Ah Que ladrão Não porra É assim Agilidade velho Mas cadê? Qualquer roda tá quebrada? Aqui pô Ô mano Calma aí mano Pô Não Não tá quebrado não Dá um jeito aí Dá um jeito aí Tá quebrado não Não tem nada quebrado não Pera aí Pera aí Calma aí Agora sim Calma aí mano O cara dá um O cara deu um tiro no próprio pneu mano Olha as ideias tio Tá querendo? Calma irmão Minha mão porra Falou 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 Vai roubar os outros? Também vou te roubar seu cabaço É isso aí irmão Ihihi 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 O cara atirou no seu carro Pode crer mano Eita porra Então mano O motorzinho vai ficar dois pau Você vai pagar aí dois pau Irmão 2017 a conta mano Tô ligado Tô ligado Tô ligado 2017 mano Cara vai pagar É mudo né mano Muito é foda Eu dei assim Esse RP velho Vai ter que fazer o que né mano Baca tiozão Aí Deixa eu pegar aqui Pronto irmão Vai lá vai lá vai lá vai lá Entra no carro e vaza mano Tá no tirotejo Pronto ajudamos o cara ali Vamos embora Valeu Valeu Dá uns pipoca aí mano 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 Aceitamos mais um hein mano Nossa é carro da polícia Que delícia mano Até que enfim um carrinho da polícia Pra nós véi Fala aí seu policial Uma boa tarde pro senhor Eita Só o motor aí Só o motor Só o motor Só o segundo aqui Amor Não vai ficar vinte mil não né mano Vai ficar vinte mil né mano É não vai ficar caro não Esse negócio tem mecânico safado aí Vai ficar cobrindo um negócio caro aí véi Isso aí tá tudo errado É que motor daqui É verdade né Deixa eu dar uma olhadinha aqui É mesmo O que eu tô vendo aqui é carburador Carburador e o motor Daí ficou aqui né Bateu o carro agora Ah entendi Nada Não bateu não Para de funcionar Não Parou do nada Do nada O carro parou Não tá com manutenção em dia não o carro não É Parou do nada de campo Não mas tem que deixar aberta Vou colocar aqui Deus falou Não O carro O carro falou O carro falou Oxe Que isso Oxe Onde que é isso mano Alguém tá metendo bala ali na polícia Oxe Como assim mano Mataram os policiais véi Nossa senhora mano Que isso véi Não pode matar mecânico não tio Eu só tô trabalhando De onde que vem esse tiro véi Meu Deus do céu mano De onde vem esse tiro Caraca que balaça véi Veio de algum prédio mano Será que aquele carro azul Caraca mano Eu vou ver se eu consigo chamar o resgate pra eles aqui véi Oh Pipoco tá rolando ainda véi Sai 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 Chamei o resgate pros caras mano Falei que tem policial ferido Segura firme tem Samu tá vindo Segura firme segura firme Segura segura Caraca tem outro policial ali mano Meu Deus não sei o que tá acontecendo Eu quero pegar meu carro véi Eu não sei o que tá acontecendo mano Olha o ambulância chegando O ambulância chegou mano Vem mim não Olha os caras ali mano Olha os caras ali mano Olha o resgate chegou Olha os caras caem daí ó Caraca eu vou pegar meu carro e vazar Meteram bala no meu carro véi Nossa meteram bala no meu carro também véi Vou ter que acertar meu carro Que isso mano Tem outro policial aqui ó Samu Nossa vou ter que acertar meu próprio carro Pronto 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 Vaza 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 Ô mecânico Você sabe o que bem aconteceu ali? Ah pá eu tava conversando com eles aqui Do nada veio a chuva de bala Eu só vou até vazar nem aqui véi O que aconteceu aqui? Ih pá Ô mecânico o que aconteceu mano? Então eu acertar seu carro Veio a chuva de bala aqui Você tá bem aí véi? Cê é louco Ô mecânico Eu não tô quebrado aqui Você não fez o trabalho não mano Ah eu não fiz porque Veio tiro aí né pô Como é que eu vou fazer o trabalho? Caralho Pode arrumar aí Pode arrumar aí Pode arrumar aí agora Pode arrumar aí Deixa o Samu ali ó Mano agora que eu tô vindo Que eu tô armado aqui véi Deixa o Samu terminar ali Mas esse teu serviço Inclui limpeza aí? Ah pá Inclui não A gente não é faxineiro não É só mecânico É Ele vim com uma faxineira aí pra limpar pô Eu vou consertar aqui Vai ficar doisinho aí tá? Pra consertar o carro dos senhores aí Ok ok Cadê mano? Sai na frente gente Aê mano Conta 2017 aí Tem como é que você pagar irmão? Esse é seu tipo de pagamento aí 2017 a conta irmão Valeu, valeu, valeu Desconto de um real né mano Né mano Mas tá de boa Tá de boa mano Vai abrindo Se o cara volta aí mano Valeu Tá doido tio Deixa eu sair daqui Fala aí irmão Qual o problema aí? Desligou o rádio do carro lá mano O carro tá tão quebrado tio Deixa a queda Deixa a queda Tá desligado Esse carro que eu vou ter que rebocar velho Fala aí Qual o problema? Ô Tonhão Queria que você dá uma olhão Fazer o seu orçamento desse golzinho pra mim via O orçamento do golzinho? Motor, capô Amortecedor direito Que eu tô vendo aí que tá quebrado Tem a parte de trás amassada A porta mala Cara Eu vou falar pra você aqui Que vai ficar em torno De uns três e quinhentos mano Tudinho velho Tudinho Faz três minutos aí mano Cara Eu posso fazer Mas vou ter que rebocar seu carro Não tem problema Rebocar seu carro? Tem problema Não Tem não Vou ali buscar o dinheiro Aqui Vamo ali comigo ali Vou rebocar aqui Vambora Vambora Tem que rebocar Tá Pega o dinheiro lá Pega lá Pega lá Pega lá Vou rebocar o carro do cara aqui velho Pronto Vamo subir Pronto Aí ó Rebocando o carrinho do cara Tá muito quebrado Porque você tá na rua velho Você é louca tio Vem aqui tranquilamente Aí entra aqui no meu aqui mano Tá aberto aqui né velho Tá pertinho da nossa base Então não vai demorar muito não Quem quebrou seu carro mano Quem quebrou seu carro Quem quebrou seu carro Camarada vem na contramão velho Sacanagem É É sacanagem mano Bora ver Três mil pra acertar esse carrinho Tá bom né mano Não vou cobrar tão cara assim não Pelo menos a gente tá rebocando aqui ó Bora Se os cara nunca reboca carro né mano Aqui Pelo menos aqui a gente já tá rebocando Essa coisa erripeia demais Nossa senhora Tá desanima É mano é foda Tem que trabalhar pra ficar consertando o carro Que o cara fica quebrando velho Tem que botar o cara na justiça Chamar advogado e os caras Você não acha o cara mais né mano É foda velho É Ae Vou consertar o carro ali do senhor Nossa tem que pegar bastante equipamento Pra consertar esse carro aí velho Pra dar um trabalhinho aqui A conta é 2017 A conta 2017 aí mano Vamos dar Passa aí a grana aí Tem alguma tribo aqui por perto mano agora? Tribo de índio Tem alguma tribo aqui perto? O cara tá abrindo o celular mano Tá mó lag o servidor velho 500 cabeças mano Demora pra cara fazer as paradas Certinho irmão Calma aí Deixa eu pegar os equipamentos pra consertar isso aqui mano Deixa eu pegar aqui mano Tem que pegar algumas coisas aqui pra consertar Lataria Tem aqui ó Um pedaço de lata aqui Dá pra gente emendar tá ligado Pegar esse pedaço de lata aqui Vou pegar esse aqui também Cara vou pegar até massa Tá ligado Passar uma massazinha Tá ligado Ali no carro Vou pegar a massa de pedreiro mesmo Tá ligado Ele não vai ver velho Depois eu vou estar longe mesmo Quando sair do carro dele Tá safe Vambora Vambora Peguei ali Deixa eu começar a mexer aqui no carro Aí ó Já tá a frente certinho aqui Tranquilo Deixa eu ver a parte de trás aqui Vou consertar aqui o porta-malas do cara aqui também Tem um somzinho top Amortecedorzinho Aê mano Dá uma olhadinha aí velho Dá uma olhadinha pra ver se o carro tá bom aí velho Isso aí meu Obrigado Eu consigo seu trabalho Obrigado Valeu Valeu irmão Bom trabalho pra você aí velho Volta pra sua oca lá tiozão Vambora 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 Vamo pro próximo Vamo pro próximo aí Que a gente vai parar não tiozão Ah o carro dele tá se mexendo Ele nem tá dentro do carro Que porra é essa Acho que é a massa corrida Que ela tá saindo do carro dele velho Deixa eu abasar daqui Deixa ele balar velho Valeu Falou Bom guys Meu jogo fechou do nada mano E a maior treta Fazer isso tudo de novo Tem que ir lá em cima Pegar o emprego Voltar aqui embaixo Pegar o caminhão Depois nossa da maior tampa Só faz o seguinte Eu gravei O roleplay num celular cara E deu pouco tempo Acho que uns 10 ou 15 minutos Então o que eu vou fazer Vou botar nesse vídeo mesmo Pra não fazer um vídeo só de 15 minutos Aí bota esse aqui Marra Um roleplay que eu fiz no celular Caso vocês gostem do roleplay no celular Deixa na descrição aí Pra mim mano Demorou? Eu nunca fiz isso Então eu vou botar dois tipos de roleplay No mesmo vídeo aí Só pra... Tá ligado? Se vocês não gostar a gente não faz mais nunca mais Tá de bom? Então deixa o like Compartilha aí E continua vendo que vocês vão ver agora Um roleplay no celular mano Dá uma olhadinha como é que ficou Fala pessoal Começando mais um vídeo com vocês É o seguinte mano Tô jogando aqui no roleplay de celular cara Exatamente mano Igual tá no vídeo aí O cara me ensinou a instalar isso aqui no celular mano Eu tô jogando no meu celular aqui E tem um cara aqui na minha frente já velho Como é que eu falo com esse cara aqui tio? Como é que fala com ele mano? E aí? Eita porra! Eita carai! Sai mano Não conheço não tio Sai da minha frente mano Caraca Começou a dar porrada no outro ali velho Mano esse servidor fica cheião velho no celular Eu não sei como é que tá a qualidade pra vocês aí Eu deixei pra gravar em 1080p pelo celular mano O celularzinho tá aguentando Então tá de boa Esse carro dando bobeira aqui tio Olha lá irmão Valeu aí Ixi tá trancado velho Olha os cara falando ali ó Qual o caminhão? Eita porra! O cara correndo aqui Vaza 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 Uma pipoca comendo Esse carro aqui tá pra nós não Trancado velho Eu tô aprendendo ainda cara Primeira vez que eu tô jogando aqui nesse game velho Tem uns cara falando ali O cara paradão aqui Que que é irmão? Como é que eu falo contigo? Eu acho que não tem voz pelo Pelo... Pelo... Aqui tem alguns comandos Vocês estão vendo ali ó Tab N Y H Alt F G O que que o tab faz? Ah o tab dá pra ver quem tá no servidor mano Ó meu nick tá Tonhão Everaldo Por que mano? Alguém usou meu nick e tomou banco ele Eu fui usar e tomei ban Só porque eu troquei o nick Do nada tio Aí deixa eu ver aqui Olha o tanto de gente que tem no servidor cara É muita cabeça mano Meu ping tá alto pra carai N N N Não sei o que 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 faz Ah N é pra mostrar um veículo perto Oxe o que que é isso aí mano? Sai daí tiozão Vem atrás de mim não Valeu falou Y Y Não faz nada H Buzinar Out Também não sei F Nada E G também nada Oxe Esse cara aqui mano Como é que fala com ele Hello hello Como é que fala com esse cara mano? Tranquilo hein mano E ae Eu quero carona Cadê? 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 Meu chat tá errado mano Tem que acertar Eu quero carona tio Eu quero carona Vambora? Bora lá bora lá Ele vai dar carona mano Ô louca Ele tá conseguindo fazer um RPzinho aqui ó Tá melhor do que a MTA já hein véi MTA tá foda fazer RP hein véi Vambora tomar E ae 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 o cara tava aqui agora Cadê o cara? Voltando aqui véi É o seguinte meu Meu jogo fechou véi Não sei porquê Tá fechando véi O cara aqui Ah né ele não Esse aqui já é outro véi Como é que pega bike aqui? O cara pegou uma bike O que faz? Eu não sei Deixa eu ver se esse cara aqui Deixa eu perguntar eles E aí mano Mano eu tinha que arrumar esse Essa parada aqui desse chat mano Tá em cima da Do mapa Eu não consigo escrever mano Que raiva Que esse dano Vamos andar por aí Esse carro podia tá aberto hein mano Dá carona aí não tio? Dá carona aí não irmão? Dá não Tá vazado aqui véi Eu acho que eu tô querendo roubar ele Eu quero sair daqui desse local Eu quero ver como é que é mano Tem uns carrinhos modificados Tô correndo aqui mano Ô táxi Ô táxi Ô táxi Ô táxi Ô táxi Pera aí carai Táxiista burro Eu quero táxi Foi o que eu chamei o táxi aí Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal véi Não vai tá soco não carai Tirei a moça dentro do carro Mano deixa eu sair desse lugar aqui É a minha hora que eu tô aqui Não sei porque Mas tem aquela barrinha Tá enchendo do cara ali correndo O que que dá? Se eu ficar até o final Ele cansa? Cara eu tô perdido Como é que sai daqui mano Deixa eu ver se tem como ver no mapa aqui véi Olha o mapa como é que é É o mesmo mapa do San Andreas mesmo véi Agora como é que sai? Eu tô dando voltas mano Eu tenho que vazar daqui Aquela hora meu jogo fechou Por isso que Deu um corte do nada véi Queria muito inscrever véi Deixa eu ter um barra táxi aqui Será que vem? Deixa eu ver Eu dei um barra táxi mano Será que vem um táxi aqui? Meu Deus Eu chamei um táxi O cara falou que eu não sou da city táxi Oxi Tu vai ligar? Ah barra céu Tem uns caras falando que dá Da barra céu Aí carai Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tem um monte de Ajuda no foro Comandos em geral aqui ó Comandos em geral Ahn Barra ajuda Barra GPS Barra atendimento Barra apagar Entender Beijar Acenar o metal Cara é complicado aqui mano esse jogo hein Vocês vão ver muito corte aí Que eu tô quebrando a cabeça aqui Calma aí E vocês vão dar uma dançadinha aqui né véi Até eu aprender aqui a parada Calma aí Render Eu preciso Produto Procuro uma cola Liga aí Ah vamos correr aqui mano Uma hora ou outra eu acho alguma coisa aí véi Cara eu tô ouvindo os tiros aqui embaixo mano Tô correndo aqui Tô ouvindo os tiros véi Tô tomando a sua pra prender aqui no celular véi Vamos fazer o que? Tem gente ali embaixo Ou um helicóptero Nossa mano Se a gente roubar um helicóptero é outro nível hein Hummm Helicóptero da polícia nem dá Acho que esse tiroteio é aqui embaixo Ah aqui embaixo é a base da polícia ó Ah agora eu sei onde eu tô Já tô ali na cidade Ah pode crer mano Calma aí que a gente já vai chegar lá hein A gente já vai chegar onde que eu tava querendo Tchau 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 Tchau